TV Gazeta de Alagoas perde renovação de contrato com a TV Globo após 42 anos. Na semana passada, a Rede Globo não renovou o contrato de afiliação com a TV Gazeta de Alagoas. O desejo da Globo de não mais renovar o contrato com a organização Aron de Melo continuou, vem se manifestando há quase 20 anos, desde que o ex-presidente Fernando Collor interrompeu uma das tentativas sérias de profissionalismo da gestão do grupo. Como informado pelo Fala Mais Online, no início deste ano, em fevereiro, a mudança ocorre após dificuldades financeiras de um escândalo de corrupção que causou a condenação no Superior Tribunal de Justiça do STF, do ex-presidente Fernando Collor de Melo. A emissora das organizações Aron de Melo irá cumprir o contrato até o próximo dia 31 de dezembro de 2023. Após isso, ela não será mais afiliada da TV Globo. A TV Gazeta é afiliada da emissora carioca desde sua fundação em 1975. Ainda segundo Fala Mais Online, a emissora carioca iniciará oficialmente o seu contrato de afiliação no estado com o grupo Nordeste Comunicação, o GCN, proprietário da rádio CBN Recife, CBN Caruaru, Mix FM de Recife, os portais GE, que é o Globo Esporte Caruaru, G1 Caruaru e Região, TV Azar Branca, que é afiliada da Globo em Caruaru, região a Grécia, em parte da Zona da Marta e Sertão de Pernambuco. Já com o transmissor devidamente instalado, o sinal do novo canal Lagoana opera em fase de testes desde o início de fevereiro, como a gente tinha noticiado aqui no Fala Mais Online, um prédio comprado no bairro Farol, na Zona Nobre de Maceió. A troca de emissora deve acontecer no primeiro semestre de 2024. Vamos falar agora sobre o esquema de corrupção, a condenação do dono lá da TV Gazeta, olha só. Segundo o site F5 da Folha de São Paulo, em 2019 o canal entrou em recuperação judicial ao alegar dívidas de R$ 284 milhões. Além disso, uma greve de funcionários que durou quase duas semanas e um pedido de cassação pelo Ministério Público Federal, o MPF, fizeram com que a TV Gazeta entrasse no noticiário político. Collor é acionista majoritário das organizações Aronde Melo, no qual a TV Gazeta dela gosta e outros veículos de comunicação faz parte. Mas o fato mais grave foi o esquema de corrupção que envolveu a TV Gazeta em maio deste ano. Em maio do ano passado, perdão. Fernando Collor foi condenado pelo STF a oito anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Collor recebeu e ocultou R$ 20 milhões em propina paga em contrapartida aos contratos celebrados pela UTC Engenharia e com a BR Distribuidora, na época em que era senador. A quantia era paga em dois modos. A primeira era depositada diretamente na conta de Collor e o segundo ia para as contas da TV Gazeta e das empresas da Gazeta de Alagoas, LTDA. Ambas fazem parte das organizações Aronde Melo. O relato do caso do STF, do ministro Edson Fachin, julgou que 65 depósitos foram feitos às empresas entre março de 2011 e até março de 2014. Em um total de R$ 13 milhões, a propina seria depositada em valores fracionais para não chamar a atenção da COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Segundo o conselho da recuperação judicial envolvendo a TV Gazeta de Alagoas, a maior dívida se refere a débitos não previdenciados, que somam R$ 147 milhões em dívidas, imposto de renda, PIS, com fins e multas, entre outras. Meu Deus do céu, é muito dinheiro, não é não? Até hoje, os ex-funcionários tentam na justiça receber o que é de direito. Alguns pedidos chegaram na casa de R$ 1 milhão. Deus bexiga, estão devendo R$ 1 milhão a funcionário. Meu Jesus do céu, é muito roubo, não é não? É muito roubo. Poxa, o que é que eu fiz aqui agora? Aqui. A defesa de Collor sustentou ao Supremo que as acusações contra o ex-presidente são baseadas apenas em delações premiadas e que afirmou não haver provas contrárias ao seu cliente. Segundo os advogados, Collor não foi responsável pela indicação de diretores da BR Distribuidora. Então, está aí a informação sobre a TV Gazeta de Alagoas, o escândalo de corrupção lá do Collor de Melo. Roubou que só agota, não pagou os funcionários. Agora, quem vai se prejudicar é os telespectadores e os funcionários que nada tem a ver com a roubadeira lá do ex-presidente e do ex-senador. Então, está aí a informação lá do Gabriel Vacher, do F5 Folha de São Paulo e também do Fala Mais Online, que a gente divulgou várias notícias no início do ano. Pouca gente acreditou, outras acreditaram, mas eu não estou aqui para perder tempo publicando notícia falsa. O que é que eu vou ganhar publicando notícia falsa? Então, a gente está aqui para trazer a verdade, nada além da verdade, tá certo? Então, está aí a informação do Gabriel Vacher do F5 e do Alan Henrique, que sou eu, Fala Mais Online. Então, está aí a informação. A informação. A informação. A informação.